E aí, paixolada, tudo bem com vocês? Eu tô aqui pra falar com vocês sobre o Grenal mais uma vez, né? Pela segunda semana seguida, o torcedor já tá ansiado por causa de um clássico. E hoje, né, é o clássico que pode nos definir como... Pode ser definido como o décimo primeiro clássico sem perder. Mas isso vai depender muito da postura que o Grêmio vai adotar dentro de campo. E por quê? Por que eu digo isso? Porque todos os últimos clássicos que nós vencemos, grande parte deles, na verdade, o Inter era visto como favorito. E muito se percebeu que favoritismo não ganha clássico, que ficar gritando os quatro velhos que vão ganhar não ganha clássico. E essa semana aqui, eles adotaram uma postura um pouco diferente, eu não sei se vocês notaram, mas na maioria deles, da imprensa, que se diz isenta e na verdade não é, ou até mesmo de jornalistas identificados, se ouviu muito de que o Inter, do esporte clube, que é o nosso rival, não vai ganhar do Grêmio, porque eles não têm como ganhar do Grêmio no clássico de hoje. E isso é preocupante por quê? Por dois motivos. Uma, eles estão saindo da bolha. E dois, o nosso elenco, o nosso Grêmio, pode sentar nessa questão de estar 10 clássicos sem perder e entrar no salto. Essa é a minha única preocupação, tá? O Grêmio tem mais elenco, o Grêmio sabe jogar melhor clássico, o Renato sabe jogar clássico, sabe o que tem que fazer num clássico e a única questão ali é eles acharem que o jogo tá ganhando. A gente sabe que não é assim que funciona, que a atmosfera que se cria a partir de um clássico é totalmente diferente, que cada clássico é um clássico, que cada jogo é um jogo, que pouco importa quantos clássicos estavam sem vencer, sem ganhar, ou que pouco importa a competição que é, nenhuma das equipes quer entrar em campo pra perder. Todos querem sair de campo com a vitória. Por quê? Porque ninguém aceita levar desaforo pra casa, né? É um jogo que mexe muito com os ânimos do torcedor, mas também mexe muito com os ânimos do jogador que entra em campo, tá? E a gente percebe isso. A gente vê a estrela de vários gurias da base que acabaram de estrear no profissional ou que até estrearam em clássico jogar muito bem, porque sentem o peso da camisa e sentem o peso de um grenal, tá? Tem muita gente falando que o Renato vai inovar na escalação hoje pra um clássico. Eu, particularmente, acho que ele não faria isso. Acho que ele sabe, como eu já disse, ele sabe jogar clássico e eu acho que não pode mexer na escalação agora. Eu acho que ele vai aderir a uma escalação que já vinha acontecendo nos outros jogos. Talvez com o agréscimo do Maicon e do GPR. Eu conto mais com a presença do Maicon, tá? O Maicon, todo mundo sabe que odeia, que detesta ficar no banco em grenal ou até mesmo nem no banco, né? E que só em casos extremamente graves ele fica de fora, que foi o caso do último, que ele não tinha mesmo condições de jogar o jogo. Se o Maicon estiver curado, se o Maicon estiver com condição física de entrar em campo, eu tenho certeza que ele vai. E se ele entrar em campo, vai ser um baita não acréscimo pra nós, porque o Maicon é um cara que tem uma alma, né? Tricolor, tem um DNA pra jogar a grenal. A gente sabe que ele faz toda a diferença, que ele também tem um espírito de liderança e que ele traz muita confiança pro nosso elenco. Além das qualidades técnicas dele, né? A gente sabe que ele ajuda muito na criação de jogadas, na organização do meio campo. E é algo que vem faltando, né? A gente percebe que falta. Por mais que o Grêmio já melhorou muito, né? Ainda mais quando o Renato tiz outras volantes. A gente percebe que tem algumas coisinhas ali no nosso meio campo que ainda precisam ser encaixadas e que seriam facilmente encaixadas se o Maicon estivesse em campo. A nossa zaga também tá um pouco indefinida, né? Jeromel e Kahneman não vão atuar. E a expectativa que se tem é de que David Braz e Paulo Miranda atuem. Eu, particularmente, colocaria o Tonhão em campo no lugar do Paulo Miranda com todo o respeito ao Paulo Miranda. Mas o Tonhão vem numa sequência de jogos, né? Dois jogos que ele jogou muita bola. Que ele jogou muito bem. Que ele merece, eu acho, essa terceira chance no Granal. Porque no Granal, no último Granal que teve, ele jogou e jogou muito bem. Mas vamos com o pé no chão, né, gurizada? Não dá pra ter pena deles. De jeito nenhum, jamais tenham pena, porque eles nunca tiveram pena de nós. Mas vamos hoje, vamos se acalmar no dia de Granal. Vamos com o pé no chão e pós-clássico, dependendo do resultado, o que tiver pra falar, o que tiver pra extravasar, a gente vai extravasar. Inclusive, eu vou fazer pós-jogo. Fiquem ligados no canal. Fiquem ligados também durante a jornada esportiva, porque os gurias mandam bem pra caramba. Todos os dias, mas em dias de jogo, o canal fica especial demais. Tem muita coisa boa que acontece na jornada. Fiquem ligados. Coloquem aqui nos comentários de vocês a opinião de vocês sobre o jogo, tá? O Grêmio vai ganhar, vai perder, vai empatar. Qual o placar, quem são os autores dos gols. Eu gosto de interagir dessa forma com vocês, eu me conversando aí. Até pra passar o dia pra chegar logo o jogo, né? Porque parece que as horas não andam em dia de Grêmio. E também aproveitam pra deixar o like aqui no vídeo, pra compartilhar com todos os amigos de vocês e também pra se inscrever no canal, tá? Que a gente tem uma meta de chegar a 100 inscritos. O quanto antes, né? Por favor, nos ajudem. E é isso aí, e tamo junto, tá? Até o próximo vídeo.